Música Como é que é? Meu povo do barulho Já vi-se outra vez o banner E o logotipo Aquela seninha pequenina Está um gajo tipo assim Meu povo Eu estou aqui para vos apresentar Meia dúzia de coisas Mete-te no vapor, vais poupar saúde Vais poupar dinheiro Mete-te no vapor Conheces pessoal altamente Perdoa, eles não sabem o que fazem Eles também são filhos de Deus Apesar de parecer que não Mas o que aconteceu? Eu saí hoje à rua, era malta a chorar Era carros a arder Só se ouvia tiros Só se ouvia bombas Eram mortos Eram feridos pelo meio do chá Tudo porque Estão perdidos Estão perdidos Minha senhora Não me sabe dizer onde é que é o Pingo Doce Sim É para trás É para trás É para trás Formada em relação a isto Sei que sou um bocado uma personagem meio deficiente E não tenho qualquer problema com isto Eu agora facilmente passei a um Minion Eu só vejo Só observo Só observo Não me metem barulhos Qual é essa loja? Na Mac? Oh filho Oh filho Desculpa Porque eu não sei Ai Que santa bananinha Meu Deus Isto não ficou nada bem Mas pronto O meu primeiro unboxing do canal A minha máquina nova Top Nestes dias assim de calor Top Já traz juíce dentro Não há ninguém que faça alergia a este juíce Podem ficar um pouco adorados Mas isto é do It Da nicotina Que isto traz nicotina Que até dá dó Poupas na saúde E poupas na... Devoia dizer Poupas... Não poupas e mais nada Só poupas na saúde No meio de mortos e felidos Alguém há de safar E este vai ter feito Para acabar o vídeo Este vai ter feito Mais vamos lá Para acabar com o vídeo Tchau 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 Tchau